Bom dia Diego, Santa Cruz vai ter apenas uma mudança do time que goleou o Vila Nova por 5 a 1 aqui mesmo na Arena Pernambuco. O lateral direito Tony volta ao time titular depois de cumprir suspensão automática na vaga do meia Natan. Aliás, Natan vai estar à disposição no banco de reservas e vive a expectativa de realizar o jogo de número 100 com a camisa tricolor. Já o técnico Oliveira Canidé também está ansioso para reencontrar o América de Natal. Ele falou sobre a saída do ex-clube e a importância da vitória do Santa Cruz para esta partida. Eu gosto muito do clube, gosto muito das pessoas que estão no comando lá do América. Não tenho nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Eu sei que tinha pessoas que trabalharam para me atrapalhar lá dentro, mas que não fazia parte da diretoria atual. Então eu só tenho que agradecer tudo que eu vivi ali. Mas o momento é um outro, eu preciso trabalhar para a minha família, para a minha vida como profissional e procurar fazer o meu melhor possível aqui, assim como também todos os atletas farão, para que nós tenhamos êxito naquilo que nós achamos que é totalmente possível conseguirmos dentro da competição. Voltamos ao estúdio. É com você, Diego. Obrigado, Diego.